para um resumo das principais informações do concurso de auditor da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Pois bem, vamos ver o que a gente vai ver neste resumão. A gente vai ver algumas informações sobre como é que vai ser os cargos, as vagas, os salários. Vamos dar uma conversada sobre essa banca que é a CESP e essa prova é diferente, é importante você entender isso. Algumas dicas de como você se preparar melhor e materiais para preparação. Você não pode perder seu tempo com materiais de má qualidade. Já adianto que o primeiro link na descrição a gente já selecionou os melhores materiais. Mas vamos lá ver o que tem nesse edital que está aí. Bom, primeiro, são 50 vagas para auditor da Secretaria da Fazenda. Nós já havíamos anunciado aqui nos próximos concursos que esse concurso ia sair e saiu. Quem os ouviu já está na frente estudando, mas ainda dá tempo. A remuneração inicial é em torno de 20 mil reais. Bem, eu fui ver lá quanto é que está ganhando quem está no último concurso líquido. Está em torno de um entre 14 e 17. Alguns conseguem algumas funções, algumas gratificações. Então esse é um salário líquido de quem entrou no último concurso. É um bom salário, sendo que pode chegar até o teto do desembargador. É uma carreira muito boa. Você pode ter uma carreira para o resto da vida. Mas vamos lá então. É importante você entender que esse concurso não é para todas as formações. Ele exige formação específica. Isso não é comum na área fiscal, quer dizer, não acontece em todos os cargos da área fiscal, mas o Rio Grande do Sul optou por isso. Então você tem que ser, tem que ter diploma nessas áreas. Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Jurídicas e Sociais, Engenharia ou Tecnologia da Informação. Qualquer uma dessas áreas é suficiente para você conseguir já fazer a prova, ok? Então não se preocupe. Não, qualquer uma dessas áreas é suficiente. Se você não tem essas formações, infelizmente você não vai poder fazer esse concurso. Bom, no último concurso foram 100 vagas e teve 1.104 inscritos. Deu mais ou menos 111 candidatos por vagas, o que não é muito para o concurso da área fiscal com um salário tão bom. Tudo indica que é um concurso excelente. Então não é tão concorrido. É uma boa oportunidade para você que está se preparando. Tem também aí o Santa Catarina que vai dividir o pessoal. Então vai ser uma boa estratégia. Bem, como que vai ser a prova? A prova vai ser da CESP. A CESP é uma banca bem complicadinha. A gente vai falar e essa prova é diferente. Mas as provas estão previstas para 2 e 3 de fevereiro. Vão ser dois dias. Vai ter nota mínima por todas as matérias. Então o que eu quero dizer com vocês? Você não vai poder deixar uma matéria em branco, como você poderia fazer às vezes em algumas provas da FCC. Língua portuguesa são 26 questões. Direito empresarial, civil e penal num bloco com 28 questões. Tecnologia da informação, 26 questões. Matemática e raciocinológico, 20 questões. Esse é o bloco 1. O bloco 2 vai ter contabilidade com 30 questões. Direito administrativo e constitucional juntos em 20 questões. Direito tributário, 30 questões. O bloco 3 vai ter legislação tributária do Rio Grande do Sul, 40 questões. E auditoria contábil, auditoria fiscal, também 40 questões. Lembrando que quase todos aqui você tem que ter um mínimo de 50%. Ou seja, não dá para deixar nada de fora. Tem que estudar. A parte boa. 2 e 3 de fevereiro tem muito tempo. Dá para você estudar muito, aprender tudo isso, tapar os buracos e ir lá tinindo para a prova. Bom, vamos lá então. Você vai escrever no CESP de 15 de outubro a 13 de novembro e uma taxa de R$187,87. Vamos falar sobre a CESP. A CESP costuma fazer aquelas provas de certo e errado. Nesse caso, não. Vão ser provas de 5. A, B, C, D, E e F. Ou seja, A, B, C, D, E. Não tem F. 5 alternativas. Então, o que você vai ter que fazer? Escolher uma das alternativas, simulhar as provas da FCC, simular as provas da ESAF. Não vai ter aquela coisa que todo mundo odeia, que, ó, errei uma questão, elimina outra. Não vai ter. Então, pode ir tranquilo para essa prova. Pode chutar. Você deve chutar nesse tipo de prova, porque não tem risco nenhum. Se você não sabe, chuta tranquilo. Vê nossas estratégias de chute. A gente tem esse vídeo aqui sobre como passar no CESP ser brasto. Ele está muito voltado para aquelas questões. Ele é muito bom. Você tem que ver para entender um pouco a banca, ver o que eles cobram mais, o que não cobram. Mas as técnicas de chute estão muito voltadas para aquelas questões tradicionais do CESP, que é certo e errado. Então, você vai ter que adaptar um pouquinho. O vídeo está aí, pipocou em algum lugar e está na descrição também. Como eu falei, você tem que ter um bom material de concurso. Tem muita pochila ruim por aí. Tem muito material feito na última hora, sem nenhum preparo, sem nenhuma orientação didática. Então, o que eu recomendo? A gente tem os 10 melhores cursos preparatórios, aqueles que a gente entende que são os melhores mesmo, os que mais vendem, os que mais aprovam. A gente selecionou, a gente mostra o porquê selecionou. Vê a confiabilidade, vê reclame aqui, vê ebite. Analisa tudo, fez lá um apanhadão, jogou lá para você conseguir. Então, está lá o primeiro link na descrição. Lembrando que muitos deles têm desconto. Bom, o que mais eu posso dizer para vocês? Se você está começando agora e não tem uma planilha de estudo, a gente também tem lá no Próximos Concurso. Você entra lá, próximosconcurso.com, vai aparecer um carinha lá no canto. Lá você vai poder pedir a planilha, uma planilha que você vai colocar lá... Bom, resumindo, a planilha vai dizer o quanto você deve estudar, quantas horas deve estudar cada matéria, de acordo com o peso da disciplina, de acordo com a dificuldade que você tem com ela, e de acordo com o que você tem que estudar, a quantidade de assuntos que você tem que estudar. Então, uma planilha simples, mas que pode ajudar muito você nessa fase que você tem que estudar muito. Bom, é o concurso da sua vida. Você agora vai ter, se não está estudando, cai de boca nos livros. Se já está estudando, é hora de ver as questões da SESP, o que eles têm cobrado. Estudar bem direitinho essa banca, ser íntimo dela. Muita revisão, faça muita revisão. Muita questão de prova anterior, esteja preparado, porque essa é a sua oportunidade, uma excelente oportunidade para uma carreira para o resto da vida. Bom, o que precisar da gente está aqui para dar todo o auxílio para vocês. A gente só pede e diz um valeu aí no vídeo, agradece, porque a gente está aqui para ajudar vocês. Sucesso, pessoal, nessa prova. Abração!